A luz do local é nosso olho forte O fluxo segue firme e forte Elas querem aparecer na selfie Segurando o nosso malote A tropa tá presente pra sua visão Faz novinha que tá de copão A luz do luar bate a bunda no chão A luz do luar bate a bunda no chão A luz do luar bate a bunda no chão A luz do luar bate a bunda no chão A luz do luar bate a bunda no chão Te conheço a mó tempão Mas hoje que rolou o clima Tu não é de perder tempo Eu não sabia que tu era danada na pista De qual ponto remola tu quica Eu boto mais e ela perde a linha Ela perde a linha Ela perde a linha A luz do luar bate a bunda no chão Ela perde o luar bate a bunda no chão A luz do luar bate a bunda no chão A luz do luar bate a bunda no chão A luz do luar bate a bunda no chão A luz do luar bate a bunda no chão A luz do luar bate a bunda no chão Te conheço a mó tempão, mas hoje que rolou o clima Tu não é de perder tempo, eu não sabia Que tu era danada na pista De qual ponto rebola tu quica Eu boto mais e ela perde a linha Ela perde a linha, ela perde a linha De qual ponto rebola tu quica Eu boto mais e ela perde a linha Ela perde a linha, ela perde a linha Essas novinhas das favelas Estão me deixando maluca Elas me amam E faz tatuagem com meu vulgo Elas me amam E faz tatuagem com meu vulgo Elas me amam E faz tatuagem com meu vulgo É só pra relembrar, tá ligado? E detendo o to ex Papo reto, nem É o fiote, tem porra E aí E aí E aí E aí E aí E aí